Se embora que a luta é na categoria dos roscas, o Eduardo Chapolin perdeu a invencibilidade No último compromisso dele, no Django Fight quando disputou o cinturão O Robert Correa tem 5 vitórias e 3 derrotas Nesses 5 vitórias dele, 3 nocautos, 1 finalização e 1 por decisão As vitórias do Chapolin nunca foram nas mãos dos juízes laterais É o cara que parte para definir o combate, né? O grande votador, que gosta de resolver logo essas vitórias e gosta de deixar na mão dos juízes Os primeiros golpes conectados, poram no Robert Por dentro, por dentro Esporando ali no joelho esquerdo o Eduardo Chapolin O Net joga na mão direita, a pressão buscando conectar direto O Robert vai segurando embaixo do Chapolin, já foi ali Vai tentar buscar o pescoço, mas acabou indo para o solo É, tentou ali a guilhotinha, se defendeu bem o Robert, estava ligado Na tentativa ali do Chapolin, conseguiu se defender Esporando aquela mão no rosto do Chapolin, o Robert Fica por cima, a cana do braço incomoda agora no pescoço Vai jogando ele contra as grátis para pressionar por ali Pressionando também, a sua cintura O Eduardo Chapolin, estava em uma movimentação, mas o Robert aqui Vai tentando a passagem de guarda agora Olha o Chapolin, indo para o goleiro de costas E conseguiu, hein? A pessoa conseguiu passar a cana do braço por ali Para buscar a finalização Por enquanto, o braço do Robert vai atrapalhando Uma tentativa de finalização do Eduardo Chapolin O Eduardo Chapolin, das 5 vitórias que tem Três foram por finalização Fiz uma excelente transição para as costas Vai, 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 vai Foi uma ótima transição para as costas do Chapolin Tentamos melhor a gente aqui no time Com esse gol de Carlinhos Fiz de pé mais uma vez Estamos todos os pontos percorridos ainda nessa luta Pegando parte externa do joelho esquerdo Chapolin fez a cara ali de clima Não aconteceu nada Aqui está tranquilo Mediu a distância chutando pra quem No joelho esquerdo do Robert E agora soltou um titiaguinha ali na altura Na cintura do Robert Robert, escuta a gente Finta e joelho Top reto, Robert Top reto Robert, escuta Top reto, Robert Onde é pra minha cintura Onde é pra minha cintura Joga na esquerda também O Eduardo Chapolin Tira Tira Incriva 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 Passa a terra por trás do Chapolin Tira 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 O Robert muito bem na defesa. O Robert se defender muito bem. Mas o nome do Chacolini é muitíssimo. Ele tem ótimas transições e ele pega muito bem os cortes. A disposição é muito forte dele. Foi para as costas. Parece que encaixou ele. Ainda pressão do Chacolini. Vamos ver se o Robert vai conseguir sair. Vamos ver se vai conseguir encaixar ele no Chacolini. Enquanto o Robert vai sobrevivendo. E aí! Na Game Over! Não contava com a astúcia. Ele, Eduardo Chacolini. Finalizando a pele já no primeiro round. Indo para a sua sexta vitória na carreira. Apagando a última derrota. Quando disputou o cinturão do Jungle Fight. E agora voltando aí ao rumo. Essa carreira promissora do Eduardo Chacolini. De apenas 24 anos lá de Buritama. Em São Paulo é a quarta vitória por finalização na carreira do Eduardo Chacolini. Olha, foi muito bem. Ele tentou até fazer naquela ponte ali para a pessoa não ficar encaixada. Ele tinha um batalhão. Ele trocou a pegada. Foi mão com mão. Ajustou. Mas ainda estava muito justo. A gente tinha que fazer realmente um estrangulamento perfeito aí nas costas do Eduardo Chacolini. Voltando aí, retomando o caminho das vitórias. Essa é a sexta vitória dele. A quarta por finalização. Realmente mostrou talento incrível na luta de Chacolini. Lá então, o Sandriva de Campo já está por ali e vai trazer o resultado oficial. Muito bem, senhoras e senhores. Vamos para o resultado oficial do vencedor deste combate. Aos 3 minutos e 45 segundos do primeiro round. Vitória por finalização em Mata Leão de Eduardo Chacolini. Então, grande vitória do Eduardo Chacolini. O que é que essa luta significa para você, cara? Essa luta significou muito para mim. Desde quando eu disputei o título do Cinturão, saí com a derrota, vim evoluindo por cada dia mais do time. Vim com o Mata Leão, vim me empregando cada vez mais. E hoje, foi só uma demonstração só do que eu posso fazer 100% mais. Estou tornando muito duro. É nóis. Obrigado, senhor Jesus. Obrigado, Bruno. Obrigado, Mata Leão do Futuro. Obrigado a todos os meus professores. O Tom, o Fabinho. Tamo junto. O Paquitão é nóis. Obrigado. Parabéns, cara.